O governador José Ivo Sartori iniciou nesta terça-feira as tratativas para que o Rio Grande do Sul possa aderir ao plano de recuperação fiscal da União. Sartori reuniu-se com o ministro da Fazenda Henrique Meirelles em Brasília. Nós, então, fizemos uma avaliação preliminar da situação fiscal do Estado. O Estado já tomou uma série de medidas muito relevantes e muito abrangentes dentro do plano de ajuste fiscal. Portanto, acreditamos que o processo de elaboração do plano e formatação da solução seja relativamente rápida. Essa repactuação nova que nos vai dar três anos, evidentemente vai ter as contrapartidas do Estado. Felizmente, nós já fizemos boa parte destas ações e as outras que virão para garantir a prestação de um melhor serviço público à sociedade gaúcha e também criar as condições do saneamento financeiro do Estado de Urgansu.